Pessoal, acabou o seu problema para rebocar laje, essa aí você tem que tirar o chapéu para nós, tecnologia ajudando a serviço da construção civil, o nosso andame já está pronto, unidos venceremos, chega para cá, eu vou mostrar para vocês como vocês rebocar uma laje de uma forma fácil e simples, pode subir meu cameraman, olha isso aqui pessoal, você vai colocar um ferro, você já viu o enforca gato, pessoal, vou colocar o meu enforca gato, já viu o enforca gato na laje, pai, fico pensando, se os profissionais vão colocar o venóis aqui, mas é um serviço responsável pela transformação da construção cilíndrica, vou deixar o nozinho do lado aqui pessoal, todos eles colocam o nó do lado para pegar a régua, vou colocar o último aqui, aí pessoal, agora eu só vou cortar aqui para pegar a patinha, coisa de dois minutinhos você coloca o ferro, aí, aqui é o negócio seguinte, aqui é, vou mostrar para vocês, aqui não é maceira nada, é o carrinho direto, agora eu vou, agora eu vou pedir para o rapaz vim filmar mais perto aqui para não entrar em cena então eu vou botando como nosso box, eu vou botando aqui na situação like aqui vai para o server mesmo, treaty eu vou botando item e 27 5 minutos e 18 eu vou te pedir paraFrласт, porque eu vou botar aqui, né? E aí Cortou pra lá, pessoal Você só continua enchendo aqui Essa aqui é a chapada Ao contrário Aquela chapa, você puxa A mão Isso é muito bom pra requadro Requadro você bate aqui puxando Na contramão Agora, essa daqui é de frente A de frente é essa aqui Você pode pegar um pouquinho mais cheio Essa batida É a batida do reboco Essa aqui facilita o ângulo Você tá na margem Que é o puxando pra cima Alguém quiser comprar um concurso aí De fogo de recalagem A grande sacada, pessoal Desse sistema aqui tem um ferro Então a pessoa Quando vai reboco alagem Ela não sabe reguar Aqui é só bater e cortar no ferro Bom, tá tudo batido Vou pedir pra ele abaixar um pouquinho pra mostrar pra vocês Pessoal, agora a gente vai usar essa régua aqui Qual que é a sacada dessa régua Você pode cortar mole Quem reboco alagem sabe Tem que esperar o tempo E aí só pra poder Essa plataforma ela corre no ferro Essa aqui também E o cabo de aço possibilita A gente de cortar a massa mole Ok, bom A gente já encheu tudo Olha a facilidade Com essa régua e os ferros Vou correr ela nos ferros Você só coloca, pessoal O outro lado É prático demais, pessoal Corre pra cá agora Corre aqui Tá pronta a tua laje Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra limpar a régua Como eu limpo Só aqui Tá limpa Ok Esse é o fio da régua Tem as plataformas Por que é uma grande sacada usar o ferro? Porque a plataforma vai usar aqui A laje, pessoal, é perfeita Quando você passa outra Ela corta Aqui não Aqui a plataforma vai trabalhar na laje Olha que legal Tirar o pé, pessoal Tô me cortando aqui Corre Agora vou tapar o trato Tá pronta Tá pronta a nossa laje Só dar uma corrida Vivo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto